Olá, traders mais amados do Brasil, galera, vem que tem neném hoje, galera, dia 13 de junho e eu tenho uma notícia triste para todos vocês, galera, isso mesmo, uma notícia muito triste e infelizmente eu perdi 59 mil, isso mesmo, galera. Quer saber da história todinha? Assista até o final. Chama a vinheta, galera, vem que tem neném, chama a vinheta. Tá lá, galera, estamos de volta. É isso mesmo, pessoal. Eu vou dar a notícia para vocês hoje em primeira mão, tá? Recentemente eu tive minha conta hackeada, né? Eu cliquei em um e-mail malicioso, né? Um pishing. Vou explicar para vocês o que é isso. Pishing é um e-mail falso, né? Que você clica nele, insere os seus dados de acesso no Facebook, no Instagram ou até mesmo de contas bancárias e o pessoal rouba esses acessos, né? Eles acabam tendo acesso a essas informações, né? E basta eles entrarem no site e acessar as informações que você digitou nesse e-mail pishing, né? E eu tive minha conta do Instagram hackeada e o Instagram é conectada com o Facebook, né? Então eu perdi 59 mil seguidores, né? Já tinha batido 60 mil, né? Aí perdi alguns seguidores, estava em 59 mil e 800 e perdi 59 mil seguidores, né? Essa conta eu tinha há quase 5 anos, muito trabalho, né? Muita gente me acompanhava e eu acabei perdendo. Mandei os dados para o Facebook, mandei contrato social da empresa, mandei CPF, RG, telefone, um monte de coisa, e-mail, mas eles respondem que os dados são insuficientes e estão analisando, tá? Na verdade já faz, vai fazer mais de 20 dias, né? Eu não fiz um vídeo antes para notificá-los, todos que me seguem, porque eu estava tentando recuperar, eu realmente tinha esperança, ainda tenho esperança. A conta dólar na prática, se você digitar lá no Instagram dólar na prática, ela não existe, né? Por quê? Porque a pessoa que hackeou mudou o nome lá de usuário, não é mais dólar na prática, colocou lá, vem que tem neném, ou qualquer outra coisa, né? Que não seja dólar na prática, então a pessoa perde a referência da pesquisa. Então a conta existe, eu recebo e-mails dela, mas a pessoa que hackeou colocou um código de acesso lá, do segurança de duas etapas. Na verdade eu já tinha, né? Essa segurança de duas etapas. E eu coloquei um aplicativo no celular para publicar as fotos no e-stories, no e-stories não, no feed, separadas, né? E eu fiz login nesse aplicativo que supostamente republicava as fotos no Instagram. E foi aí que eu acredito ter perdido a conta do Instagram, né? Um aplicativo Xing Ling, eu digitei meus dados de acesso lá. E para cadastrar nesse aplicativo, eu precisei desativar a proteção de dois fotômetros. Claro, né? Lógico, né? Eu tive que desativar a proteção de dois fatores para conseguir logar no aplicativo. Olha que animal de teta, né? Aí eu tirei a segurança de dois fatores do Instagram, loguei no aplicativo e consegui publicar as fotos no Instagram. Bem bonitinho. Ah, que beleza. Galera, um tempinho depois fui conectar no Instagram, sua conta foi inativada. Sorte que o Instagram detectou essa alteração brusca de P, de NAMP, que bloqueou. Realmente eu recebi uma notificação de bloqueio, sua conta foi bloqueada, né? Por suspeitas de fraude e blá, blá, blá. E para ter acesso novamente, digite a senha, né? Digite uma nova senha. E, galera, aí digitei a senha bonitinho, receberam o SMS, porque eu já tinha uma configuração de dois fatores pré-ativada, recebo o SMS no celular para cadastrar uma nova senha e para finalizar ele pede o código de autentificação de dois fatores, que é uma terceira etapa que o hackeador cadastrou lá e ele recebe esse número e eu não recebo mais esse número. Então, muito cuidado aí quem tem conta do Instagram. Não clique em qualquer e-mail aí, porque vai tomar na raviola, vai perder a conta. Deixa eu mostrar aqui para vocês o e-mail muito suspeito, né? Quando a pessoa define quem ela quer hackear, ela vai ficar na tua bota até você ter uma brecha. E eu devo ter dado uma brecha aí, clicado em algum e-mail malicioso e acabei tomando na rodela. Perdi mesmo a conta do Instagram. No Facebook, acho que eu tinha 5 mil seguidores, mas no Instagram tinha 59 mil. E ainda bem que eu não perdi no YouTube, né? Porque no YouTube eu tenho 25 mil, acho, 26 mil seguidores no YouTube, né? E o YouTube remunera legal, galera. O YouTube é fantástico. Brincando, brincando, o YouTube aí remunera no mínimo 200 dólares por mês. E o meu tem pouquinho seguidores, galera. Vamos dar um like aí, vamos seguir o mendigão aí para favorecer para que eu continue trazendo ótimos conteúdos para vocês aí compartilhar a vida do day trade, né? Olha lá, galera. Estamos neste momento posicionados no índice. Já fiz um ótimo resultado, né? Estou acreditando que ele vai bater no topinho do canal, mas ele pode derreter aqui ainda na minha cara, né? Mas eu estou levinho, galera. Vai levinho. Eu, desde o começo dos meus vídeos, eu falo para vocês irem devagarinho no day trade. Tem um monte aí que já ficou pelo caminho, já desistiu, não acredita no negócio. Mas quem é determinado, tem dedicação, né? E quer fazer valer a pena, tem que se dedicar e ficar levinho. Você é banqueiro? Não é? Então vai leve, nenê. Vai devagarinho, senão vai tomar na rabiola. Depois vai dizer que o mercado financeiro não funciona, né? Que é um cassino. Tem um monte de gente. Ah, é cassino. Eu não acredito. Já perdi dinheiro, vai continuar perdendo. Vai continuar, por quê? Porque primeiro que não acredita. E se não acredita, amigo, nem aqui você tem que estar. Entende? Então vamos... Voltando a falar da continha do Instagram, deixa eu colocar ali na outra tela. Telinha superior. Está aqui, ó. Olha esse e-mail aqui, galera. Ele é um e-mail bem parecido com o spam, tá? Os e-mails agora, eles são muito maquinados. Olha lá. Seu armazenamento do Gmail está quase cheio. Aí você... Nossa, meu! Só tem porcaria lá e está quase cheio. Vou apagar. Aí você, animal de teta, clica lá. Excluir arquivos para liberar espaço. Galera, é nessa aí que você cai no pichinho. É nessa aí que o cara rouba os teus acessos. Por quê? Quando você clica lá em excluir arquivo, galera. Olha aqui, ó. Clica lá para excluir arquivo. Vai te direcionar para uma telinha para certificarmos de que é você. Digite sua senha. Aí você digita tua senha lá do Gmail e o cara entra na tua conta. Aí já era. Aí começa a lavagem total. Por quê? Porque tua conta do Google é associada com tudo. A maioria dos serviços hoje, você cria uma conta no Google lá e vai associando. Na inocência de que não existem hacks, galera. Tomei na rabiola para crer. É muito fácil você ser hackeado. Não clique em qualquer e-mail. Não clique em qualquer link. Porque você vai tomar na rabiola igual eu tomei na rabiola. Então, galera. Estou aqui em primeira mão. Não clique em qualquer link que você vai tomar na rabiola. Vá devagarinho. Analise o e-mail. Analise a origem do e-mail para que você não perca tua conta como eu perdi. Tá bom? Então, galera. Tá aí. Eu queria pedir para que todos, né? Todos os meus seguidores que seguiam a conta lá, Dólar na Prática, que era a conta original, entrem lá no meu novo Instagram. Qual é o novo Instagram, Romulo? Opa! Estou tarabinha do carrinho aqui. Deixa eu voltar para a home. O novo Instagram, galera, é Dólar na Prática Oficial. Tá? Tá aqui. Esse é meu site. Tá? Quem não conhece, www.dólarnapratica.com.br. Esse é meu site. Tem aqui testemunials da galera. E tem aqui o perfil novo do Instagram. Tá? Dólar na Prática Oficial. Me segue lá. Dá uma forcinha. Vamos reunir toda a galera trader que está aprendendo de novo aí. Foi um golpe baixo. Mas como eu vim do zero, do zero eu recomeçarei. Tá bom? Então tá lá. Eu coloquei uma descriçãozinha aqui. Perfil novo do Instagram. Dólar na Prática Oficial. Vamos lá. Clica aqui. Dá o link. Dá o like. Segue. Curte. Compartilha. E eu coloquei uma informação. Perfil Dólar na Prática foi criado há mais de quatro anos. E já ultrapassava mais 59 mil seguidores. De mais de 23 países. Quando foi hackeado. E perdi todos os seguidores. Começando do zero, pessoal. Aproveite para dar um joinha. E comece a nos seguir. Você também. Perfil novo. Dólar na Prática Oficial. Tá lá, galera. Esse é meu novo perfil. Curte lá. Dá um likezinho. E ajuda a gente a fortalecer o canal aí. Com traders. Tá lá, galera. Hoje. Meu resultado foi fantástico, né? Tá lá, ó. Telinha aqui. Zoom no relatório. Deduzindo corretagens e emolumentos. Sobra 470 na mão. Ainda não finalizei a operação. Tá? Se ele continuar descendo aqui. Eu vou colocar no bolso. E vou capar o gato. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Dediquem-se. Treinem muito. Que eu acredito que vocês terão resultados melhores que os meus. Não tenho dúvida nenhuma. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Dá o joinha. Curte, compartilha. E até a próxima. Tchau, galera. Fui. Vem ter neném. Agora eu fui. Vem ter neném. Vem ter neném. Legenda Adriana Zanotto